O minuto de hoje é sobre o estudo forense número 17 e esse estudo forense ele aconteceu há mais de 15 anos atrás. Eu atendi alguns clientes que precisavam de análises em gravações sonoras. Não eram gravações boas, mas eles diziam que escutavam determinados sons e pediram para que eu investigasse. Um deles dizia que a esposa falava durante o banho o nome dos amantes. O outro dizia que ouvia um som de um rangido, de um sofá, que seria atribuído a um ato sexual. Outro ainda, ele dizia que ouvia sons dentro da cabeça que não tinham sentido. Ou seja, ele ouvia uma gravação e alguma coisa aparecia dentro da cabeça dele. Esse terceiro caso que eu contei, a pessoa tinha esquizofrenia. E eu acho que isso foge um pouco do tema, apesar de estarem interligados. O fato é que o primeiro e o segundo cliente, os dois que me procuraram, eles ouviam coisas que não eram realmente verídicas. Por exemplo, a gravação do chuveiro, enquanto a esposa estava tomando banho, ela era só um chiado, um chiado intenso, causado pela água, pela variação do fluxo da água. E ele tinha a sensação de ouvir vozes, apesar de não existir vozes. Lá naquela época, eu verifiquei que uma sensação similar acontecia com imagens, e era chamada de pareidolia. A pareidolia é um mecanismo que acontece dentro do nosso cérebro. Por exemplo, quando você olha para um céu, e tem algumas nuvens que têm formatos que podem lembrar um ursinho, um cachorrinho, uma coisa desse tipo. Ou seja, você encontra nas nuvens, um formato que lembra alguma coisa que você conhece. Tem gente que olha para um galho de árvore e enxerga, às vezes, o rosto de alguém. Ou encontra uma pedra que tem um formato específico que lembra um objeto que ele conhece. E por aí vai. Isso é chamado de pareidolia. Em geral, crianças têm pouca pareidolia e adultos têm mais pareidolia, porque isso é em função da quantidade de objetos que a pessoa colecionou em sua cabeça, que tem na sua memória. O fato é que a pareidolia visual me forçou a estudar os efeitos do ponto de vista acústico. E depois de mais ou menos uns cinco anos de estudo, eu concluí que a pareidolia acontece nos nossos cinco sentidos. Ela acontece visualmente, ou seja, em imagens, imagens, vídeos. Também gustativa, ou seja, você pode provar algum alimento e lembrar de algo do passado que tem aquela mesma identificação de uma coisa do passado. Auditiva, que é em relação a sons, olfativa, em relação àquilo que você percebe pelo cheiro de alguma coisa, e tátil. Então, um exemplo de tátil, imagina que você está na seguinte situação. Quando você era criança, você estava em um sítio e uma cobra passou pela sua perna, esbarrou na sua perna, e isso te causou um trauma. E aí, muitos anos depois, agora você com seus 30, 40, 50 anos, você está, por exemplo, no metrô, e alguém que passa com um casaco de couro que esbarra no seu braço, na sua perna, alguma coisa assim, e ele te traz a sensação daquela cobra que passou, que encostou em você 20, 30, 40 anos antes. Então, a pareidolia, conforme o meu estudo, ela se dá principalmente do ponto de vista visual, mas ela acontece com todos os outros sentidos. e eu vou colocar nos comentários o link de um artigo que eu escrevi há alguns anos que resume um pouco sobre a pareidolia. É isso.